E atenção, já temos em pista, já temos em pista a Fernanda Brau e sua fiel escudeira, Duda Costa. Muito bem, cumprimentou o júri. Então, percurso autorizado para a Fernanda Brau. Lembramos da cortinha, obstáculos de número 1 ao 5. Duda, não erra todo o parco aí. Atenção, Fernanda, obstáculo número 1. Passa sem problemas de número 1, obstáculo de número 2 à frente. Vai num ritmo constante. E passa o obstáculo de número 2. Um belo ritmo de prova. Faz a curva bem fechada para o obstáculo de número 3. Muita audácia. Passa no aerotrans. Vem sem faltas, agora fazendo pose para foto. Olha para frente, Fernanda. Olha o obstáculo, Fernanda. Já fez a pose para foto. Vai para o último obstáculo, atenção. Fernanda, obstáculo número 5. E passa sem faltas e termina o seu percurso sem pontos perdidos. Parabéns!